Olá, gurias e gurises, tudo bem? Estão voltando aí com a mesma roupa e mesmo cabelo e mesmo tudo. Mas como eu sempre digo, o importante mesmo é passar a informação adiante. E eu quero mostrar pra vocês o meu esfoliante, que vai ser aí meu esfoliante durante todo o verão. É um esfoliante caseiro e clareador com o que sobrou do arroz. Então vocês lembram que eu bati no liquidificador uma xícara de arroz e aí passei na peneira e tirei só a farinha do arroz, certo? E aí, por outro lado, sobrou então os grânulos de arroz. É um pouquinho mais grosso, né? Que não é farinha, é grânulo mesmo. Aí você já sabe, né? Em um outro frasquinho que também tá bem lavadinho, com água quente, com álcool, bem sequinho, eu coloco assim um, aqui, um punhadinho, assim, com a mão mesmo, tá? Um, sei lá, dois punhadinhos, então, dos grânulos de arroz. E aí eu tenho um sabonete líquido de enxofre, que ele é maravilhoso pra quem tem pele oleosa, pra quem tem pele acneica, então ele vai tratar essa pele, né? Tem vídeo também sobre o sabonete de enxofre, tá? É um sabonete, sabonete é bom. É um sabonete manipulado, acho que se encontra com facilidade em farmácias de manipulação. Vá na farmácia de manipulação e peça um sabonete líquido de enxofre, um sabonete facial, tá? Quem não tem o de enxofre, faça com o que tiver em casa. E aí eu só misturo o meu sabonete líquido nos meus grânulos, tá? Como os grânulos, eles são grandinhos, assim, e serão bem abrasivos pra pele, é bom mesmo, então, é fazer, assim, de uma a duas vezes na semana, tá? A aplicação desse esfoliante. Não mais que isso, porque vai deixar a pele muito sensível, né? Então não é preciso, não. E pronto! Tá prontinho o meu esfoliante caseiro. Gente, isso aqui é, bom, arroz pra pele tudo de bom, né? Um esfoliante, assim, ele deixa a pele maravilhosa, lisa. Então, olha só, deixa eu passar aqui pra vocês verem. E assim, eu vou esfoliando a pele. O próprio sabonete vai fazer com que os nutrientes do arroz se soltem na pele. E aí, como eu tô tirando as células mortas, né, do rosto, da pele, esses nutrientes automaticamente vai penetrar na pele. Então, vai deixar a pele mais clara. Eu posso esfoliar minha pele antes de aplicar a máscara de arroz? Pode, pode esfoliar sim. É só que antes de aplicar o sérum, é como será aplicado todas as noites, não esfolie em todas as noites, tá? Como eu falei, de uma a duas vezes por semana, porque vai deixar a pele muito sensível aqui na mão, já dói bastante. Quem for usar no rosto vai ver o que eu tô falando, porque, ó, os grânulos são grandinhos, não sei se vai focar. Tudo isso aqui é grânulo, ó, e aí é grandinho, então pra pele se torna bem abrasivo, tá? Mas a pele se beneficia super com esse tipo de produto e que também ajuda a deixar a pele mais sem brilho, né? Com menos brilho, na verdade. Porque às vezes no verão a pele fica mega oleosa. Quem tem a pele oleosa fica mais oleosa ainda no verão, porque tudo faz ativar a produção de sebo na pele. E esse esfoliante, assim como o sérum de arroz, vai ajudar com que a pele fique um pouquinho mais seca. Então, a receitinha era essa, e eu espero que vocês façam, usem e abusem dessas duas receitinhas, na verdade, uma em cada vídeo, durante todo o verão e também durante todo o ano, porque às vezes as pessoas não gostam de usar ácidos por vários e vários anos seguidos e aí querem parar, então, o sérum de arroz e o esfoliante com os grânulos do arroz é uma ótima opção. Então, o vídeo era esse. Muito obrigada pela companhia. Minha mão tá sujinha, mas vai o beijo a si mesmo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.